Depois da última noite de festa, chorando e esperando amanhecer Amanhecer As coisas aconteciam com alguma explicação Com alguma explicação Depois da última noite de chuva, chorando e esperando amanhecer Amanhecer Às vezes peço a ele que vai embora Que vai embora Camila Eu que tenho medo até de suas mãos Mas o ódio segue e você não percebe Mas o ódio segue E eu que tenho medo até do seu olhar Mas o ódio segue e você não percebe Mas o ódio segue A lembrança do silêncio daquelas tardes Daquelas tardes Da vergonha do espelho Daquelas macas Daquelas macas Havia algo de insano Naqueles olhos Os olhos que passavam o dia A me vigiar A me vigiar A me vigiar E eu que tinha apenas 17 anos Baixava minha cabeça pra tudo E era assim que as coisas aconteciam E era assim que as coisas aconteciam Era assim que eu via tudo acontecer E eu que tinha apenas 17 anos Baixava minha cabeça pra tudo Braixava minha cabeça pra tudo Camila Camila, Camila Camila, Camila, Camila Camila, Camila